Aqui falamos e mostramos a conquista do Sporting de Luanda no Campeonato Provincial de Judo de Luanda. A prova que se realizou na Cidadeira Esportiva teve algumas surpresas e a presença do administrador do distrito de Viana, Edson Noi. Crislein Rodrigues, do Sporting de Luanda, e a isha Rebeca, do Interclube de Angola, continuam a dominar as suas respectivas categorias. As duas atletas, que também representam a seleção nacional, passaram pelas suas adversárias com bastante distinção. Eu vou dizer que foi fácil, foi difícil, até porque eu treino e a minha adversária também. E é uma adversária muito forte, como havia dito. Realmente é uma das adversárias que mais joga comigo, diferente. Difícil. Eu treinei o suficiente para isso, por isso é que eu me sinto calma, possível, que eu própria estou. Ah, por que dizer que foi uma prova fácil? Se uma prova é fácil, só me preparei bem para a prova. Quem também brilhou. Quem também brilhou.